Opa! Aqui quem fala é o Nestor. Por acaso você tem medo de altura? Ou medo de cair de algum local mais elevado? Ih, pelo jeito que está me olhando, parece que precisa aprender algumas coisas sobre a ANR35, segurança em trabalhos em altura. Saiba que dependendo de onde nascemos ou como fomos criados, o cuidado para realizar atividades em altura muda. Tinha um colega de trabalho, o Degmarzão, que subia em um coqueiro utilizando apenas as mãos e ainda derruba os cocos rapidamente que quase não acreditávamos. Por outro lado, o Ricardo tinha medo de subir em um pé de goiaba de dois metros de altura cheio de galhos para apoiar. Por que isso acontecia? O que isso influencia no ambiente do trabalho? A questão é que essas duas situações são perigosas para o ambiente de uma organização, pois o que está acostumado a subir no coqueiro pode não acreditar que o cinto de segurança o ajude a evitar acidentes. Já o colega que tem medo de subir na goiabeira, ao ter que realizar trabalhos em grandes alturas, pode se desesperar e se acidentar ou até provocar algum acidente com sua equipe. Para cuidar desses dois estilos de pessoas, podemos tomar algumas ações. Demonstrar com as palavras e ações que segurança é um valor. Deixar claro que os riscos na empresa não mudam, e o que muda são as percepções das pessoas. A partir desta concepção, os trabalhadores têm que conhecer e seguir os procedimentos, pois são compilados de experiências e análises de riscos para evitarmos acidentes. Após deixar esses itens claros na mente dos trabalhadores, partimos para a capacitação de qualidade. Treine usar os EPIs, principalmente o cinto de segurança. Treine ancorar e subir em escadas, telhados, postes, ou seja, todas as condições de risco de quedas acima de 2 metros que tiverem nos ambientes da empresa. Por fim, não adianta só treinar. Devemos acompanhar, fiscalizar e reciclar permanentemente. E aí, você é do tipo degmar que sobe de qualquer jeito no coqueiro? Ou receioso que custa subir em um pé de goiaba como o Ricardo? Independente do qual tipo você seja, o importante é saber o que irá fazer, inspecionar os EPIs e ferramentas de trabalho, e por último, antes de iniciar as atividades, fazer aquela bela análise de risco. Cultura de segurança na prática